Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar O puto vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Nas águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Aica, lica, quer dar pros amiguinho da boca Vai soltar o beat, fudeu! Aica, lica, quer dar pros amiguinho da boca Aica, lica, quer dar pros amiguinho da boca Aqui no baile de favela, ela tá querendo putaria Aqui no baile de favela, ela quer ferro, eu tô joguia Vem piranha, vem calica, vem, vem piranha Vem calica, vem sarrando o bocetão na gloca e com pente de quinto Vem, vem piranha, vem calica, vem, vem piranha Vem, vem calica Vem sarrando o bocetão na gloca e com pente de quinto Vem sarrando o bocetão na gloca e com pente de quinto Ela que é o Brunique tá de Glock com o Betoy de Treve Ela que é o Brunique tá de Glock com o Betoy de Treve Da gaza de Treve 問題. Da gaza de Treve Da gaza de Treve Da gaza de Treve TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU O povo vem dentro do ovo, não tá furando cor os amigo da boca Bucanãs aguas de bandido, o plantão foi sofrito então vamo lidar Ela quer um lance escondido, romance proibida, na vinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa querendo lidar Vai Calika, quer dar pros amiguinhos da boca Vai soltar o beat, fudeu Vai Calica, que é da coisa amiga da pucã Vai Calica, que é da coisa amiga da pucã Aqui no baile de favela ela tá querendo putaria Aqui no baile de favela ela quer ver com o joguia Vem piranha, vem Calica, vem, vem piranha Vem Calica, vem sarrando o bocetão na glock com pente de fita Vem, vem piranha, vem Calica, vem, vem piranha Vem Calica, vem sarrando o bocetão na glock com pente de fita Vem sarrando o bocetão na glock com pente de fita Ela quer o Bruninho que tá de glock com pente de fita Ela quer o Bruninho que tá de glock com pente de fita Eu gosto da xerequinha, eu gosto da xerequinha 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 Fut, put, 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 Fut, put, 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 tut, Eu gancho de aqui, eu gancho de aqui, Eu gancho de aqui, paralo, Eu gancho de raco, Fut, DJ, progita de peça, Na volta com o fogo de mês! Fut, 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 fut. Obrigado.